Olá, esse é um dos lores mais louco que existe no planeta. Eu vou explicar quem é esse cara aqui. Olá, eu sou o Richard Rasmussen, Tricoglossus clorepidotus. Esse cara é um dos menores lores que existem e ele é extremamente interativo. Ele enche o saco de todo mundo. Vou falar a verdade, o seu tutor ou do seu responsável e outras aves, ele é desse jeito aqui. É Chuck Norris, Chuck Berries, às vezes ele é Chuck Norris, às vezes ele é Chuck Berries, a gente não sabe. Dependendo da energia que você coloca em cima deles, eles são extremamente bons. Claro que vocalizam demais, ok? São caras nectarívoros, eles gostam de comer frutas, eles gostam, tem algumas rações próprias para eles, mas eles gostam muito de frutas, porque eles têm as línguas, a língua deles é franjada, como todos os lores, é um bicho que vem lá da Oceania, esses são os lores. Esses lores são aves gentis, inteligentes, às vezes temperamentais, mas vale a pena para ter um colega, um pet que vai durar muitos anos. Podem viver mais de 30 anos esses caras junto à sua companhia. É mais do que vir de um cachorro. Esse conteúdo aqui é oferecimento da Tucanos Brasil, um site onde você pode se informar a respeito de aves exóticas, aves silvestres, tudo o que você precisa a respeito dessas aves, incluindo as aves, você encontra lá.